Qual é o seu Zenzel? Mais um episódio aí, vindo de classificação na Copa do Brasil e ferrada contra o Santos. Vamos jogar contra a Lusa, voltando com o nosso time assim que a gente considera mais ou menos titular. A gente tem um retorno do Vidal, eu vou mesmo que os caras não estejam 100%, eu preciso melhorar a moral do Ramírez, urgente. O Ramírez ficou triste porque eu xinguei o Lucha na coletiva de imprensa. Sherman, fabuloso, Douglas, Doga, 10. Acho que pela primeira vez nós vamos entrar com o time assim considerado titular. Arturo Vidal, Ramírez, Bernardo, Douglas, Doga, 10. O banco vai... Vou tirar o Pedro Quem, vou pôr o Edinho. Gostei de... o Ramírez vai ficar de fora do banco, cara? Pô, vai. Não dá pro Ramírez ficar fora do banco. Vou tirar os... não, é. No próximo banco entra Ramírez, Pedro Quem. Simpla? Ah, o Simpla tá voltando também aí. Carai, ficou nosso time sem lesão, hein? Se você for ver assim, fica bonito. Então a Loy também tá voltando. Deixa eu ver aqui meus próximos jogos. Lusa, Santo André e Parmeira. Caralho, eu vou jogar uma sexta contra o Palmeiras e domingo contra o Barueri. Olha que calendário escroto, velho. Isso é porque o Palmeiras deve estar na Libertadores. Aí os caras remarcam os jogos. Olha lá, é. Aí remarcam os jogos. Vou botar no grupo com o Flamengo, inclusive. E aí eu que me fudo. Vou jogar sexta e domingo. Então eu tenho que jogar com o Palmeiras com os titulares. E já no outro jogo poupar a galera. Espero vencer. Com certeza. É como chuta de longe esse Vidal e não acerta o Vidal. Nossa, o Vissuliano do céu. Pressão. Olha a barrinha verde aqui, ó. Esse cara pedindo pênalti. Primeiro tempo bem ruim, hein. Bem ruim mesmo. O Guilherme que tá numa tirícia. Será que o Ramires e o Vidal já morreram ali já. E o Douglas também. Olha a porrada que tomou. Não precisa de tanto chute pra fora com esse cara. Parece o Alan do Galo. Puta merda. Também espero que a segunda parte seja bem melhor. Vamos lá, gente. Não precisa de um gol aí. Bora do Subiando. Acorda pra vida, meu filho. Acorda aí. Quase que leva um gol ali. Não. Tem que tirar o Douglas ali que morreu. O Douglas morreu. Quero nem saber, filho. Quero nem saber. Quero nem saber. Tem que tirar o Ramires. Ah, velho. Que sacanagem, cara. Que sacanagem, viu? Tem que tirar o Ramires. Tem que tirar o Ramires. Dei 13 chute agora. Vou usar 13. Skarder 2. Parece que é piada. Agora, gente. Mata o jogo. Mata o jogo. Nossa. Quase que eu tô no meu bicho. Jogo difícil, velho. Sério, velho. Que jogo tenso é esse? Cavalhete com nota boa. Rasgueiro no meio. Boa, Rafinha. Ah, velho. Stalyskund, Inter. Que bom o jogo. É, fi. Quase que nós perdemos, hein? Quase que a gente tá pra dentro, viu? No. No excesso, as vitórias sim que monta time campeão. Fiquei. A gente ganhou. São Paulo empatou com o Curinca. O Santos ganhou e o Palmeiras também, mas se esse dinheiro não ganha, fi. Os caras iam colar, né, gente? Caramba. Adeptos agradados com o resultado. Nesse jogo agora, que é o Santo André, eu tenho que jogar e depois o Palmeiras, é. Não de boa. Precisa poupar ninguém, não. Porque vai jogar domingo e sexta. Dá tempo dos caras machucar. Eu preciso desse entrosamento ali. Vidal, Ramírez, Bernardo. Tá, deixa eu levar. Nem sei quem é esse Cássio. Jogo quarta. Não entendi porque eu não tô jogando essa rodada. O Santos ganhou. O Corinthians ganhou. Quem que vai ficar de fora esse ano pra eu ir pra semifinal, hein? A portuguesa tá bem, hein? Se tivesse perdido, eu ia ter perdido, hein? Deixa o Curin de ele classificar, não, hein? Tá bem atrás ali dos caras, hein? Não, não retira. É esse cara que eu preciso pro lugar do Douglas. Nossa Senhora. Quem dera ser um peixe. Ah, Santos e Palmeiras, hein? Podia ficar um a um. Ah! Uf, Boca, ó. Podia ficar um a um. Pau! O Santos colou. Um ponta a menos, mas dois jogos a mais, meu amigo. Tentar de novo. Boca quer 31 milhões por Riquelby. Dovite. Ele não quer vir também, tô perdendo tempo aqui. Retirar a proposta, perder tempo, posso seguir com o Douglas mesmo. Arruma e tá bom. Ramires, Vidal, vou trocar só o banco aqui, agora sai Sálvio, Ramis e esse Germão Pacheco aqui, gostei dele. Lucas Carleto. Lucas Carleto. Ah, o Simpla voltou, hein? Vou tirar o... Eu tenho que manter o Edinho no banco, porque o Vidal não vai dar a conta de terminar o jogo. Tá? Às vezes eu tiro... O Pedroquen, deixa o Pedroquen aí, porra. Os Moraes, é o Danos Moraes? Não, né? Não jogou no Santos. Tenho confiança em você, Ramis. Ajuda a nós aí. Vocês foram mandar eu xingar no Xemburgo? Gente do céu, o Guilherme tá precisando de um despacho, hein? Nossa Senhora, velho. Não pedi de gosto, hein, não, cara? O que o Mario faria? Deixa eu ver com isso aqui. Remato de longe, 16, velho. O cara não acerta o gol em nenhum dos chutes dele, bicho. Perdi o gol demais, gente. Quase... O que a gente leva ali, hein? Não, Bernardo. Diferenciado. E o laço. Salvando, né? Como sempre. Cartão e cansado. E tem o Palmeiras. Peraí, ué. Pô, eu não tô me sentindo confiante pra encarar o Palmeiras. Eu queria tá na fase melhor, viu? Tá achando meia bomba esses últimos jogos. Desde perdeu pro Santos lá, jogando bem. Acho que ele tava jogando bem com o Santos. Perdendo, tá? Complicado, viu? Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Nossa, gente, tá se perdendo demais, cara. Pelo amor de Deus. Edinho, seu cartão tradicional. Ou não tomou? Tomou, claro. Não entra, fica um jogo sem tomar o cartão. 19 chute a gol, meus amigos. Pênalti, pode expulsar, que tem cartão com o cara ali. Rafinha na bola, eu esqueci de trocar pro Luiz Fabiano, eu falei que eu trocar, esqueci. O Rafinha não errou, né? Pênalti tem uma bola, deixa ele batendo. Olha lá, terceiro gol de pênalti, ó. Se não tá errando, que é uma nota igual o jogo nojento que o Luiz Fabiano tá fazendo. 5.9, bicho. Basta a crítica. Estiveram bem, nada de mais. Tô, alói de volta. Vamos manter o jogo contra o Palmeiras aqui Que a gente pôr pra gravar Eu ganhei E eu tô com dois jogos a menos, né? Mas o Santos parece que empatou Levou algum tipo de ferro Imagina a portuguesa classifica em vez de São Paulo, cara Ainda mais que o São Paulo ganhou da gente uma passada na final O pior é o São Paulo ir, passa a portuguesa E me pega na semifinal e me derruba Luizão tá jogando muito Luizão tem sido brilhante Vamos jogar de forma ofensiva como a gente sempre joga Não me preocuparei só com o Lene Não quero escala do Eduardo Já falei mil vezes O cara recomendou o Otamendi Pode recomeçar, hein? Inicia aí Luiz Fabiano favorita O melhor do campeonato, hein? Vou finalizar Mais esse nosso episódio aqui E aí Obrigado.